Os resultados que vamos apresentar são os bons resultados, é um bom trimestre para o Banco. O resultado líquido foi de 650,7 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2023, com o aumento do resultado operacional core do grupo em 38,2% para 1.841,3 milhões de euros, suportado no aumento de 27,2% dos proveitos core e na gestão rigorosa dos custos operacionais que registaram um aumento de apenas 8,5% face ao período homólogo e num contexto marcado ainda por uma inflação muito elevada. O resultado líquido da atividade em Portugal foi de 556,8 milhões nos primeiros nove meses, ou seja, mais de 93% face ao período homólogo do ano passado. E destacava também o facto do BCP, ao fim de 12 anos, ver finalmente reconhecido o estatuto de investment grade por parte das quatro principais agências de rating. Sobre o tema das renegociações de contratos, este ano já vamos nos cerca de 16.000, 15.900 renegociações, desde o início, desde julho do ano passado, ou seja, quando as taxas de juros começaram a subir, estaremos próximos já das 20.000 negociações. Bonificações de crédito à habitação. Sobre esta matéria, o que nós temos atualmente são, destas bonificações ao abrigo do decreto-lei 20, cerca de 2.400 bonificações. O valor médio da bonificação anda na ordem dos 32 euros. Em cumprimento, naturalmente que nós registramos maiores dificuldades dos clientes em pagar, seria difícil, ou então não viveríamos num mundo real, aquilo que as pessoas dizem na praça não é ficção, quer dizer, há uma maior dificuldade, ou houve um aumento do custo de vida, portanto isto é claríssimo, e portanto é normal que haja maiores dificuldades da parte das pessoas. O problema da habitação é, em Portugal, um tema. Há uma questão de oferta, portanto é esta a nossa profunda convicção. De forma consciente, as pessoas devem avaliar a sua capacidade financeira, e portanto não é comprar a casa e depois já se verá. Quer dizer, essa avaliação e o cuidado que pomos no aconselhamento ao cliente, na análise dos rendimentos dos clientes, e no aconselhamento ao cliente, para que o cliente dê esse importante passo com segurança, isso é muito importante para nós.